Obrigado. 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 O custódio de Jesus, no dar um manejo até, durante o desenvolvimento da instituição PNTL, que é a dedicação tomada na disciplina, mas também tem que viver a vida civil e a reforma. Triste ou contente. Triste também o custódio de PNTL, a instituição, que é o serviço durante o desenvolvimento da disciplina, com a dedicação, com a disciplina. O pai utiliza o princípio, o valor da instituição, que é o educado. Contente também o custódio de PNTL, que é o filho de Jesus, que é o filho de Jesus, que é o filho de Jesus. Contente, mas também tem que viver o tempo para o pai. Orlando Alves, também a instituição PNTL, que é o fulano maio de Nandrinho Ruaida, não coloca a direção de tráfico e investigação, depois transfere a esquadra Dom Alessio, onde continua a falhar no serviço do aeroporto internacional Nicolau Lobato, afirmando a falhar mais o serviço de saúde PNTL, que é o contente geral PNTL, nesse serviço da Dalaicos e a instituição PNTL. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Zé Amém. Obrigado. Obrigado.